Estrelas ou cometas Estrelas ou cometas Estrelas ou cometas A minha Bíblia está aberta no livro de Judas No capítulo 1 e verso 13 Onde está escrito Ondas impetuosas do mar Que escumam as suas mesmas abominações Que jogam para fora as suas abominações Estrelas errantes Para as quais está eternamente reservada A negrura das trevas São Judas estava profetizando Que nos últimos dias Haveria um grande número De estrelas errantes São Judas profetizou Que haveriam estrelas errantes Tentando Fazer Outras estrelas Serem errantes também Na terminologia astronômica Estrelas errantes São estrelas sem rumo E jetadas de suas galáxias Mãe Por terem perdido O vínculo gravitacional Algumas vezes Isso acontece Pelo impulso recebido Por uma galáxia satélite Que passou através Do pericentro De sua órbita Esta é a explicação técnica Científica Do que é Uma estrela errante E São Judas Sabia o que era Uma estrela errante No sentido humano E ele chamou Os ímpios Falsos mestres No seu capítulo 1 Verso 13 De estrelas errantes Falsos pastores Falsos profetas Falsos líderes São Judas Os chamou De estrelas errantes São Judas São Judas Não os chamou De cometas Mas chamou De estrelas errantes Todavia Nós Somos Pela Bíblia Chamados De astros De Deus Na galeria Dos heróis da fé Em Hebreus capítulo 11 Nós Cristãos Somos chamados De astros De Deus E ali está A enumeração De Dezenas de nomes De homens E mulheres Que deram suas vidas Por amor Ao nome Do Senhor Jesus E eles foram Astros De Deus Aqui na terra Mas vamos ver aqui Rapidamente O paralelo Entre estrelas E cometas Estrelas E cometas Há pessoas estrelas E há pessoas cometas Os cometas passam Apenas são lembrados Pelas datas Que passam E retornam As estrelas Permanecem Quando não são Errantes Os cometas Desaparecem Há muita gente Cometa Que surge Em nossa vida E logo Desaparece Os cometas Passam pela vida Da gente Apenas por instante Gente que não Prende ninguém E a ninguém Prende Gente sem amigos Gente que passa Pela vida Sem iluminar Sem aquecer Sem marcar Presença Há muita gente Cometa Assim são Muitos E muitos Artistas Cometas Apenas Passam E se vão Brilham Apenas por instante Nos palcos Da vida E o sucesso Desvanece E elas se vão E com a mesma Rapidez Com que aparecem Também desaparecem São pessoas Cometas Assim são Muitos Reis Rainhas De todos Tipos Vem E vai Rei De nações Rainhas De clubes Concursos De beleza Rapazes E moças Que se enamoram E se deixam Com a maior Facilidade Relacionamentos Cometas Assim São pessoas Pessoas que vivem Numa mesma Família E que passam Pelo outro Sem serem Presença Importante É ser estrela Estar Presente Marcar Presente Porque o que eu faço Existe O que eu não faço Não existe No dia em que eu não faço nada Eu apenas Duro No dia em que nós não fazemos nada Nós apenas duramos Então não compensa Passar um dia Sem fazer nada Porque sendo assim Nos identificaremos A Cometa Homem Cometa Mulher Cometa Ser luz Ser calor Ser vida É isso Que Deus Nos convida Ser uma estrela Mas não uma estrela Errante Uma estrela Sem destino Uma estrela Fora do seu lugar Muitos são cometas Por um momento Passam A gente bate palmas E eles logo Desaparecem Ser cometa É não ser amigo É explorar sentimentos É ser aproveitador Das pessoas E das situações Isso é que é ser cometa Mas ser estrela É marcar presença Ser estrela É brilhar E brilhar E brilhar E brilhar Para a eternidade É fazer acreditar Ser estrela É você ser O reflexo Do luseiro Maior Que é Jesus Cristo A solidão É resultado De uma vida Cometa Sim A solidão É o resultado De uma vida Cometa Que passa logo Ninguém fica Todos passam E a gente Também passa Pelos outros Há necessidade Há necessidade De criar um mundo De estrelas Mas não De estrelas Errantes Porque o importante É não ser Uma estrela Errante As vezes O homem Para consertar Alguma coisa Aqui embaixo Tem que Desconcertar Outras Lá em cima E esta Não é A ideia De Deus Para as nossas Vidas Deus deseja Que você Conserte As coisas Aqui embaixo E não Desconcerte As outras Lá de cima Jó Estava Com a vida Desconcertada Aqui embaixo Perdeu Filhos Perdeu Gado Perdeu Fazenda Perdeu Tudo Mas ele Não perdeu O luseiro Maior A luz Maior Ele continuou Sendo uma estrela Do Senhor Deus Todo-Poderoso Ele não foi Uma estrela Errante Estrelas Na vida Da gente Oh como é bom Pode-se Contar Com elas Eles São Presentes E sempre Presentes São Aragens Nos momentos De tensão São luz Nos momentos Escuros Sim Eu quero Sempre Ter uma estrela Comigo Certa vez William Mariumbrana Estava Andando De ônibus Por um Determinado Lugar E Uma Astróloga Olhou para ele E diz Há uma estrela Que lhe acompanha E ela O chamou E disse Você Foi constituído De um modo Especial Porque Dificilmente Existem Pessoas Das quais É visível Uma estrela As acompanhando Como Você tem Ele tinha Uma estrela O acompanhando A ponto De pessoas Poderem ver Nitidamente Isso E isso era Porque ele Tinha um ministério A cumprir Ele seria Estrela De Apocalipse 10 7 Ele seria Uma luz Que através Do seu ministério Nos faria Ver Com lentes Espirituais Todas as verdades Da palavra De Deus E agora Foi ele Uma estrela E eu E você Somos o que? Somos também Pequenas estrelas Do luzeiro De Deus Não somos Cometas Que passam Pela igreja E se vai Passam Pela mensagem E se vai Não queira Você Meu irmão Minha irmã Ser um crente Cometa Que apenas Passa E se vai Mas queira Você Ser uma estrela Ainda que Com uma Pequena luz Mas deixe A brilhar Brilhar Irradiar O brilho Da essência De Jesus Olhando Os cometas É bom Não sentir-se Como eles Porque eles Passam Nem desejar Prender-se Em sua Calda Há pessoas Que querem Prender-se A causa De cometas Aparentemente Parece ser Muito belo Fazer isso Mas logo Passa o cometa E passa Quem as Prendeu Em sua Calda Também Olhando os cometas É bom É bom Sentir-se Estrelas Marcar Presença Ter vivido E construído Uma história Pessoal Ter sido Luz Para muitos Amigos Ter sido Calor Para muitos Amigos Ter sido Calor Para muitos Corações Ser estrela Nesse mundo Passageiro Nesse mundo Cheio De pessoas Cometas É um desafio Mais acima De tudo Uma Recompensa É nascer E ter vivido E não apenas Existido Porque O que eu faço Existe O que eu não faço Não existe No dia em que Não fazemos nada Apenas duramos Cometas Passam E se vão E deixam Somente Os rastros A fumaça Mas estrelas Toda noite Quando vai Escurecendo Você já Começa A avistá-las E o Luseiro Maior Sol Da justiça Que é Jesus Cristo Brilha Sobre todas As pequenas Estrelas Que são Seus filhos E toda noite Você brilha E muito mais A noite Do que Durante o dia E nós Estamos agora Em um anoitecer Está tudo escuro Lá fora E é nesse Tempo Que você Como Um filhote Do luseiro Maior A estrela Do Senhor Jesus Andando pelas Ruas da cidade Uma estrela Do Senhor Jesus Vivendo Naquela Casa Vivendo Com aquele Marido Com aquela Esposa Com aqueles Filhos Trabalhando Naquela Fábrica Naquele Escritório É agora Quando é noite Que você Mais precisa Brilhar Durante o dia Você brilha Mas outros E outros Dificilmente Pode ver O seu brilho Mas Nesta noite Escura Da era Nesse Entardecer Negro Em que o mundo Está escuro Lá fora Cheio De tantas Desilusões E tristezas Escuridão Ronda Por toda A terra Mas Nesse Tempo Você pode Ser uma Estrela Estrela E não Cometa Não Queira Você Ser um Cometa Que Passa Por mim Que Passa Pela Humanidade E se Vai Jesus Não Foi um Cometa Jesus Foi uma Estrela Hebreus 13 8 Diz Que ele Foi o Mesmo Ontem Hoje E E Eternamente Ele É o Mesmo Ainda Ele Curou Ele Cura E Ele Curará Ele Salvou Ele Salva E Ele Salvará Porque Ele Foi E É O Luseiro Maior O Sol Da Justiça A Vida Eterna Que Você Seja A Estrela Do Senhor Na Igreja No Trabalho Onde Quer Que Você Estiver Que Você Seja A Estrela Do Senhor Não Apenas Uma Estrela Mas A Estrela Do Senhor Jesus Para Brilhar E Resplandecer A luz Dele Ao Mundo Escuro E Perverso Dedico Dedico Esta Reflexão A Todos Meus Irmãos Irmãs Estrelas Do Senhor Jesus E Não Cometa Em Nome Do Senhor Jesus Que Você Seja Abençoado Com Essas Palavras Em Nome De Jesus Cristo Amém Vem Senhor E faz Em Mim Brilhar Sua Luz E Transbordar Em Mim Seu Doce Espírito Em Pronte Em Meus Ser Dos Teus Valanciais E Que Deus Seja O Refigério Em Terra Seca Ó Vem Senhor E faz Em Mim Brilhar Sua Luz E Transbordar Em Mim Seu Doce Espírito Em Brote Em Meus Ser Dos Teus Valanciais E Que Eu Seja Um Refrigério Terra Siga Um Refrigério Ao Meu Amigo Um Socorro Ao Meu Irmão E Que Eu Seja Tua Luz Em Meio A Escuridão A Minha Fé Não Cessará Irei Contigo Até O Seu Poder Nos Encherá Pois Sei que Estás Aqui Homem Senhor Me Transformar Em Prego Em Tuas Mãos E Que Eu Seja Luz Em Te Vem A Escuridão Vem Senhor E faz em mim brilhar Sua luz E transbordar em mim Seu doce Espírito E brote em meu ser dos Teus matanciais E que eu seja um refrigério em terra seca Um refrigério ao meu amigo Um socorro ao meu irmão E que eu seja a Tua luz em meio à escuridão A minha fé não cessará Irei contigo até o fim O Seu poder nos encherá Pois sempre estás aqui Oh, vem Senhor me transformar Entrega em Tuas mãos E que eu seja a luz Em meio à escuridão A minha fé não cessará Irei contigo até o fim O Seu poder nos encherá Pois sempre estás aqui Oh, vem Senhor me transformar Entrega em Tuas mãos E que eu seja a luz Em meio à escuridão E que eu seja a luz Em meio à escuridão E que eu seja a luz Em meio à escuridão O Seu poder nos encherá E que eu seja a luz Em meio à escuridão E que eu seja a luz Em meio à escuridão E que eu seja a luz